Ele tem o que? Grande cabeça? Deixa ele ouvir, você vai entrar na vara Aí ele vai cantando assim, a arca de Noé A Dianne tem chulé O que? O que? O que? O que o Tio Johnny falou? O que? O que o Tio Johnny falou? Não, não sei porque minha mãe tem chulé É, não foi o Tio Johnny, não foi o Tio Johnny E a arca de Noé Não pode falar Arca de Noé Não pode falar Arca de Noé 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 Tchau, tchau.